Fui da Pindoba faz levantar poeira Batalhão pesado faz estremecer o chão Fui da Pindoba faz levantar poeira Batalhão pesado faz estremecer o chão Uma vez Pindoba para sempre Pindoba Quem te conhece nunca te esquece sem feitiça de paixão Se dois corações tivesse um com Helena e Bazi que eu dividiria Mas só para Pindoba querida O outro com certeza entregaria Quando o bom Deus me convocar Para sua companhia Pindoba querida Te afirmo de coração Não te troco por ninguém Serei Pindobeiro até na outra encarnação Quando o bom Deus me convocar Para sua companhia Pindoba querida Te afirmo de coração Não te troco por ninguém Serei Pindobeiro até na outra encarnação Quando o bom Deus me convocar Para sua companhia Pindoba querida Te afirmo de coração Não te troco por ninguém Serei Pindobeiro até na outra encarnação Quando poder me convocar Para a sua companhia Virou barquerinha, te afirmo de coração Não te troco por ninguém Seria pindoveiro até na outra encarnação Foi da pindoba, faz levantar poeira Batalhão pesado faz estremecer o chão Uma vez pindoba, para sempre pindoba Se te conhece, nunca te esquece Se é petiça de paixão Se dois corações tivesse, um com Helena E vazio que eu dividiria Mas só para pindoba querida O outro com certeza entregaria Quando poder me convocar Para a sua companhia Pindoba querida, te afirmo de coração Não te troco por ninguém Serei pindoveiro até na outra encarnação Pindoba querida, quando poder me convocar Para a sua companhia Para a sua companhia Pindoba querida, te afirmo de coração Não te troco por ninguém 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 Obrigado.